Fala, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos para as notícias de hoje. O robô Ameca que tem expressões faciais que podem ser assustadoras. A história de uma suposta estrutura na Lua descoberta pela China, WhatsApp tem áudio repaginado, Procon, multa, Facebook e muito mais. Agora deixa aquele like, amigão, e bora para as notícias. A pouco mais de um mês, cientistas apresentaram o robô Leonardo, que é capaz de voar e andar usando propulsores elétricos e um par de pernas. Agora, a companhia britânica Engineering Arts revelou uma nova criação cheia de expressões faciais assustadoramente reais, o humanoide Ameca. A empresa publicou um vídeo que apresenta o robô acordando pela primeira vez, e além de ser super interessante, muitos internautas acharam as reações tão reais que se assustaram. Algumas pessoas até acreditaram que as imagens eram de computação gráfica. O lançamento oficial do Ameca acontecerá durante a série de 2022 e vai custar 100 mil libras, cerca de 747 mil reais na cotação atual da moeda. A ideia atual é que o produto seja uma plataforma para o desenvolvimento de tecnologias relacionadas aos robôs, principalmente de Machine Learning e Inteligência Artificial. O humanoide usa o software Tritium na nuvem e é dividido em módulos. Então, por exemplo, os desenvolvedores podem estudar só a tecnologia de um braço, sem a necessidade de o robô funcionar por inteiro. A Engineering Arts revelou que está desenvolvendo o projeto há 15 anos para atingir movimentos realistas, como é possível visualizar no vídeo. Conforme revelado pela companhia, o Ameca é o robô em forma humana mais avançado do mundo. Em novembro, o Telecine comemorou 30 anos de estreia na TV por assinatura e, correndo risco de soar meio piegas, o aniversário é do Telecine, mas o presente é todo nosso. Isso porque os seis canais Telecine estarão abertos para as operadoras de TV por assinatura por uma semana entre 7 e 13 de dezembro. Você poderá desfrutar de toda a programação cinematográfica oferecida pela Telecine para ter um gostinho de como é possuir todos esses canais sempre à sua disposição. Além disso, também vai estar liberado o acesso ao aplicativo Telecine. Basta você usar seu login e senha cadastrada no site das operadoras. Então, a minha sugestão é aproveite e, se tiver alguma dúvida, é só consultar a disponibilidade dos serviços no seu provedor de TV por assinatura. E o cofundador da Wikipédia, Jimmy Wales, está leiloando a primeira edição realizada na história da Wikipedia como um token não fungível NFT. A venda que acontece no site da tradicional casa de leilões Christis inclui não apenas o certificado do NFT, mas também um iMac modelo Strawberry lançado em 2000 que o Wales utilizava como computador doméstico e foi a sua ferramenta de trabalho para criar o projeto e fazer a tal modificação. Wales fez a modificação em 15 de janeiro de 2001 escrevendo Hello World! Olá Mundo! na página inicial da Enciclopédia Livre, que completou 20 anos de existência neste ano. O NFT não é apenas uma captura de tela. Segundo Wales, trata-se de um código dinâmico que recria edição e pode ser rodado pelo dono, sendo a forma certa de se expressar artisticamente ao criar algo do zero e sem imaginar o potencial que o serviço poderia atingir. O dinheiro arrecadado será destinado ao projeto WT Social, uma iniciativa de Wales para criar uma rede social livre de ambientes tóxicos e viciantes. Até a publicação dessa matéria, faltando mais de uma semana para o fim do leilão, os lances ainda estavam baixos. No site da Christis, o Mac estava na casa dos 200 dólares, enquanto o NFT ainda estava na casa dos 700 dólares. De acordo com o site, WA Beta Info WhatsApp já começou a liberar a atualização de interface que vai mostrar o formato de onda em mensagens de áudio, garantindo uma experiência mais dinâmica aos chats de áudio. A novidade foi inicialmente liberada na versão Beta 2.21.13.17 do WhatsApp para Android, mas removida na atualização seguinte. Antes mesmo da mudança de nome da empresa para a meta, a rede social Facebook já havia passado por diversas mudanças na interface, com cantos arredondados e linhas menos duras, similar ao Instagram. A nova atualização do WhatsApp pretende trazer para o aplicativo de mensagens a visualização do formato de onda em mensagens de áudio, também inspirado na interface do Instagram. A alteração é apenas estética e dificilmente alguém vai deixar de escutar a mensagem de outra pessoa por saber que ela gritou cinco vezes por 30 segundos. Entretanto, trazer elementos comuns a seus diversos produtos é importante para a empresa. Com a intenção de implementar seu próprio metaverso, é natural que, eventualmente, todas essas redes sejam integradas em uma mesma plataforma e atualizações como essa tornam a transição mais orgânica. Se você é fã do Tecmundo e quer cupons com descontos enormes para compras online que você não encontra em nenhum outro lugar, cursos e ainda juntar pontos para trocar por produtos do Tecmundo, então seu lugar é no nosso clube de benefícios, o Tecmi. Ele custa só R$ 0,99 para testar por sete dias e depois a mensalidade é só de R$ 5,90. O link para assinar está aí embaixo na descrição. Um executivo de alto escalão da Sony foi demitido após ser acusado de abuso sexual infantil. Jorge Cacioppo era vice-presidente sênior de engenharia e trabalhava há oito anos na fabricante, mais especificamente na divisão do PlayStation e com colaboração direta na loja digital do console. Cacioppo, de 64 anos, participava de plataformas de relacionamento como Grindr, disfarçado pelo apelido Jeff. Ele foi denunciado por um grupo de ciberativistas conhecido como People vs Preds, que identifica e monta situações de flagra em suspeitos de pedofilia e outras práticas de abuso ou assédio. Segundo os responsáveis pelo esquema, Jeff entrou em contato no Grindr com um fake montado pelo People vs Preds disfarçado de um menino de 15 anos. Após trocar fotos e mensagens de texto, o executivo chamou a vítima para sua própria casa para manter relações sexuais, sem saber que toda a conversa era documentada do outro lado da tela. Um vídeo publicado no canal do YouTube da equipe mostra Jorge na porta de casa com uma camiseta com o símbolo do PlayStation 5 e sendo confrontado pelos ativistas. De acordo com o site Cinect, a Sony enviou um comunicado à imprensa no domingo confirmando que está ciente da situação e que o funcionário em questão teve o vínculo empregatício encerrado. Cacioppo não se manifestou até o momento. E o Proconte São Paulo multou a Meta, antigo Facebook, em mais de 11 milhões de reais após o apagão de sete horas nas redes sociais da empresa, incluindo WhatsApp, Instagram e Facebook no início de outubro. Segundo o órgão, o grupo de Mark Zuckerberg apresentou uma má prestação de serviço aos clientes. O Proconte São Paulo ainda afirma que o apagão afetou mais de 156 mil consumidores brasileiros do WhatsApp, 90 mil do Instagram e 91 mil do Facebook. A empresa ainda tem direito de entrar com recurso, mas se aplicada, a multa será de 11 milhões e 286 mil reais. No dia da queda, a empresa explicou que a interrupção dos sites foi causada devido às alterações de configurações em roteadores de tráfego da rede. Em apenas sete horas de queda, a fortuna de Zuckerberg caiu mais de 7 bilhões de dólares. Parece filme de ficção, mas não é. Um objeto misterioso foi observado na Lua. O rover lunar Yutu-2, parte da missão chinesa Chang-4, tirou uma foto do que parece ser um cubo ou uma estrutura no solo lunar. A imagem foi revelada pelo jornalista Andrew Jones, especialista na Administração Espacial Nacional da China, uma versão chinesa da NASA. O objeto foi batizado de Casa do Mistério e até agora não existe uma resposta indicando o que seria estrutura na imagem. O rover está se locomovendo até o local e vai levar três dias para uma aproximação e termos uma resposta. Vale notar que o rover está a cerca de 80 metros do local, mas se move lentamente, por isso longo tempo para a chegada. Além disso, a estrutura se encontra na cratera de Kármán. Obviamente, a curiosidade e a ansiedade fazem a gente imaginar que o objeto possa ser algo extraterrestre, mas vale lembrar que em 2019, uma substância parecida com um gel descoberta, na verdade eram pedras, um caso de ilusão de ótica. Bom, vamos esperar esses três dias para o resultado. O que você acha que é? Comenta aí embaixo. E aconteceu na história da tecnologia. Em 6 de dezembro de 57, a primeira tentativa dos Estados Unidos de colocar um satélite em órbita falhou quando o foguete Vanguard, que o transportava, explodiu na plataforma de lançamento do Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos. Após subir um pouquinho, o foguete mergulhou com força e se tornou uma bola de fogo. E chegou ao fim o Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. Se você ficou com alguma dúvida, as respostas estão na descrição ou no primeiro comentário. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar no Twitter pela arroba Felipe Paião. Fiquem seguros, sigam as recomendações da OMS. Um abração e até a próxima!